3 e em relação a controle de qualidade ele vem com cassete em branco tá que tá no envelope aqui que é esse daqui ó esse é o cassete em branco dele tá para digamos que você tá com dúvida nos resultados da máquina você quer saber se a máquina tá legal ou não você pega esse cassete aqui que você vai vir em controle de qualidade tá você vai aqui em sair ele vai colocar o suporte para fora você vai inserir o cassete em branco tá e você vai apertar iniciar quando você apertar iniciar ele vai fazer a leitura e vai soltar para ver se tá tudo certo o sistema óptico o driver do sistema do sistema e o circuito do sistema se os três derem tudo normal a tua máquina tá calibrada Ok E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí